Bom dia, dia bom! Bom dia, gente! Vamos chegando, vamos entrando. Essa música me lembra muito o primeiro ano de Roda das Oito. Eu estava morando no sítio ainda e a gente construiu boas memórias juntos, né? Quando eu coloquei para escutar hoje de manhã, eu pensei, nossa, gente, que lembrança boa! Como foi importante ter criado esse movimento nessa época e ter conseguido, desde então, compartilhar tantas coisas com tanta gente. Se você está aqui de primeira vez, que bom que você chegou, que nossos caminhos se cruzaram no momento certo. Fico muito feliz sempre, quando eu entro aqui, tanto de manhã quanto à noite, e vejo tanta gente se conectando. Assim, é muito gratificante, muito maravilhoso. Agradeço sempre a presença de cada um. Então, saibam que cada um de vocês fazem muita diferença para essa grande Roda girar e tocar o coração de tanta gente. Se nesse momento você quiser convidar alguém para participar, clica nesse aviãozinho, envia para essa pessoa. A Roda sempre traz uma mensagem muito importante, que eu vejo que acalma muito os corações. Corações aflitos, corações angustiados, corações ansiosos. O autoconhecimento nos possibilita isso, ter uma visão mais clara da realidade. Não é a realidade que muda, é a gente que muda a percepção. É a gente que obtém uma visão mais clara, uma perspectiva mais transparente da realidade. E é muito importante perceber isso. Às vezes a gente está achando que as mudanças acontecem primeiro do lado de fora. E, na verdade, o lado de fora só acompanha os seus movimentos interiores. Por isso que a chave está com você, está na sua mão. Só que você precisa decidir colocar na porta e girar. Às vezes a gente fica esperando a porta se abrir sozinha, mas é um exercício nosso também perceber que a chave está na nossa mão e a gente deve colocar ali para abrir. Então, eu vejo que isso que o autoconhecimento e a espiritualidade fazem na vida de cada um. Desde que a pessoa queira, desde que a pessoa escolha dar o passo, escolha pegar a chave e abrir a porta. É uma decisão. Bom dia para todo mundo que está chegando. Deixa eu colocar uma música aqui de fundo para a gente começar a nossa roda. Vocês estão ouvindo bem? Me digam que eu vou desativar os comentários. Depois eu ligo de novo, mas só para a gente começar a nossa roda elevando a frequência, ninguém se distraindo. Eu sei que os comentários, às vezes, fazem a gente ficar prestando atenção e aí acaba não prestando atenção no conteúdo. E ele é valioso. Só me mantro aqui. Obrigada, gente. Deixa eu desativar aqui. Eu tenho um monte de coisa para dizer hoje. Eu ontem dormi refletindo várias coisas e hoje acordei com essas coisas ainda mais vivas no meu coração. É impressionante porque a própria vida é a grande escola. Às vezes a gente fica tentando buscar muito longe da gente o autoconhecimento e a espiritualidade sendo que é no dia a dia, é no cotidiano, é na rotina, é no padrão de pensamento, é naquele pensamento que está ali o tempo todo dizendo que você não consegue, que você não é bom o suficiente. Essa crítica mental que você faz a você mesmo diariamente é tão comum que parece que faz parte de você. Quando você começa a identificar os seus padrões mentais, você vê que, opa, às vezes o seu mal-estar está começando no seu pensamento. Às vezes essa maneira que você começa o seu dia tão desanimado, olhando para a vida de uma perspectiva tão distorcida, tão negativa, tudo isso pode ser mudado através do seu olhar. E é por isso que eu falo que é do lado de dentro que as coisas precisam mudar para que do lado de fora também mude. Se eu começo a identificar os meus padrões de pensamentos, as minhas repetições mentais, muitas vezes de coisas que nem foram criadas por você. você ouviu na sua vida, às vezes dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, de pessoas que cuidaram de você, você ouvia coisas que até hoje você fica repetindo elas mentalmente. E essas coisas, às vezes, diminuem a sua energia, sugam a sua energia e você nem percebe que inconscientemente, por isso que você nem percebe, você está revivendo essas crenças, revivendo esses dizeres para honrá-los de alguma maneira, acreditando que o amor só pode acontecer nesse lugar onde você repete o que fizeram com você. E não, né? Eu sempre gosto de lembrar que não foi porque a gente aprendeu apanhando que a gente precisa ensinar batendo. A Maia, que é uma educadora maravilhosa, sempre fala isso. E é uma coisa que serve para tudo na vida. Não foi porque você aprendeu de uma forma que você talvez precise ensinar dessa mesma forma. Se você se transforma, o que você deixa no mundo não precisa ser a mesma coisa que você recebeu. O processo de transformação, ele é tão maravilhoso que ele cura gerações. Não foi porque algumas gerações antes de você agiram de uma maneira que você precisa continuar contribuindo para essa mesma maneira, sabe? Se você expande a sua consciência, se você percebe que tem muitas coisas que não fazem mais sentido com a vida que você quer criar, com a vida que você quer manifestar, com o que você acredita, com o que traz paz para o seu coração, não tem por que você continuar repetindo esses padrões. Não tem por que você continuar acreditando no que um dia já fez sentido para você acreditar, no que um dia já teve muito valor. Talvez hoje não tenha mais. E ainda bem que a gente vai mudando, né? A vida é movimento. A gente não tem razão, assim, nenhuma para permanecer igual. Quanto mais a gente vai mudando, mais próximo também a gente vai chegando da nossa essência, sabe? O coração, ele está sempre indicando o caminho. Só que a gente precisa estar aberto para olhar para isso. Se você está sempre carregando milhares de memórias, dores, traumas, você está sempre enxergando a realidade dessa maneira. É exatamente como um óculos. Você está vestindo um óculos, e nesse óculos, cada coisa que você viveu no seu passado, deixou ali um arranhão, deixou ali uma marca. Quando a gente chega na nossa vida adulta, o nosso óculos, ele está todo sujo, né? Ele está precisando de ser trocado, está todo arranhado. O que o autoconhecimento faz é realmente arrumar a lente. A gente não muda a realidade muitas vezes, mas a gente muda a maneira como a gente enxerga a realidade. E isso de você arrumar a lente, trocar a lente, limpar os seus óculos, é uma responsabilidade sua. Por isso que tem que partir de você. Ninguém vai chegar para você e falar, ó, é hora de você se autoconhecer. É hora de você buscar a sua espiritualidade. Não! Você vai sentir no seu coração esse chamado. E eu vejo que muitas das coisas que a gente vive na nossa realidade, são justamente as oportunidades que a gente tem de buscar esse caminho. Nenhum sofrimento acontece em vão, nenhuma dor está no seu coração por acaso, todas as dores trazem mensagens, todos os sofrimentos estão tentando te mostrar alguma coisa, um caminho novo que você deva seguir, algo que você precisa deixar partir, algo novo que você está pronto para agarrar, que você está pronto para segurar, alguma porta que precisa ser fechada. Todo sofrimento está na gente por alguma razão, né? E não adianta a gente culpar a vida pelo nosso sofrimento. O que existe em mim que está fazendo com que eu me sinta assim? E esse é o caminho que você tem para descobrir sobre você. Esse é o caminho que você tem para realmente começar a entender o que está acontecendo aí dentro. Nós carregamos muitas marcas, marcas que às vezes nem são nossas, mas sim das pessoas que vieram antes de nós. E se a gente não vai se tornando consciente desse processo, de repente a sua bagagem fica muito pesada de ser carregada. Porque tem muita coisa aí, tem o que é seu, tem o seu passado, tem o que as pessoas fizeram com você e você acredita fielmente que a culpa realmente seja delas. E tem o que as pessoas antes você também já carregavam. Então, grande parte do processo de autoconhecimento, de você se espiritualizar, de você se conectar com a sua parte energética, tem a ver com o seu desapego. Desapego de coisas que não tem mais porquê estar com você, crenças, valores, coisas que um dia já possam ter feito muito sentido, mas que hoje, se você olhar bem de pertinho, não tem mais porquê estar com você. Sabe? É uma coisa que não ressoa mais com o seu coração, é uma coisa que às vezes você está carregando e está segurando, sendo que está sentindo mais dor em segurar do que em soltar. E para isso você precisa de uma observação, né? Sair de você um pouquinho para que você possa se observar. Às vezes a luz está tão perto da gente que cega. Já viu? Quando você chega muito perto de uma luz, você não consegue enxergar nada. E às vezes o fato está tão perto de você que está te cegando. Então, quando a gente começa a criar uma perspectiva mais ampla da realidade, é como se eu saísse um pouquinho e começasse a enxergar de fora mesmo. Deixa eu ver, né? Como ver de uma nova perspectiva. Todo ponto de vista é também a vista de um ponto. Então, se você muda esse ponto, você tem outro ponto de vista. E sempre vai existir diferentes pontos de vista da mesma situação. Se a gente fica muito preso a uma realidade só, ao que só a gente acredita, é como se a gente mesmo limitasse o nosso caminho e as nossas possibilidades. Milhares de coisas podem ser aprendidas de uma mesma situação. E muitas vezes não dá para você interpretar tudo, né? No momento em que acontece. Mas quando você continua caminhando, você vai percebendo que, opa, olha só, eu tinha tantas coisas para aprender daquela situação. Se você fica tentando interpretar o momento enquanto você está vivendo, às vezes isso te causa muita ansiedade. Porque muita coisa não vai fazer sentido na mesma hora em que acontece. Mas à medida que você vai caminhando, você vai conseguindo ressignificar. E muitas coisas podem ser ressignificadas. Tudo pode ser ressignificado, né? Principalmente do nosso passado. Ontem aconteceu uma coisa que foi muito interessante. Assim, me deu uma dor no coração, mas foi uma coisa que eu aprendi e entendi exatamente o que é a possibilidade de ressignificação. Quero compartilhar com vocês. Saí de casa com a Maitê no carro. Fui lá na obra para ver como estava o andamento e tudo mais. Mas ela estava dormindo, assim, completamente apagada. Os dentinhos dela estão nascendo. Então, ela está vivendo um momento meio aflito, assim, colocando tudo na boca, sabe? Acho que está coçando, está incomodando, enfim. E aí, quando ela dorme, eu faço de tudo para ela não acordar, para ela realmente descansar. Quando eu cheguei na porta da obra, ela estava dentro do carro, na cadeirinha. O que eu fiz? Eu abri os vidros, é bem 50 metros de onde eu parei o carro, e fui lá na obra. Quando eu voltei, não deve ter ficado lá nem 10 minutos, gente. Quando eu voltei, ela estava chorando, ela tinha acordado e eu não tinha visto. Estava super segura, estava tudo bem, mas ela estava chorando. Provavelmente porque eu não ouvi, não cheguei exatamente no momento que ela acordou. Às vezes, ela acorda já chorando, leva susto, não sei. E aí, quando eu cheguei, ela estava chorando. E aí, eu, filha, estou aqui, mamãe está aqui e tal. Aí, peguei ela, coloquei ela no meu colo e pensei, eu não sei o que que essa situação fez ela registrar dentro dela. Mas me fez lembrar que muitos registros que a gente faz quando a gente é criança são registros de muita distorção. Porque é o que a gente tem a capacidade de absorver naquele momento. Talvez ela tenha se sentido abandonada. Estou dando um exemplo, tá? Talvez ela tenha se sentido abandonada porque ela chorou e ninguém apareceu. E aí, imediatamente, eu fui lá nos meus registros e pensei, nossa, às vezes eu me senti abandonada e registrei momentos de abandono. Sendo que, claro que não era o abandono. Talvez a minha mãe não estivesse ali para me atender naquele momento. Mas, com o grau de consciência que eu tinha, era aquilo que eu era capaz de registrar. Então, ela talvez tenha registrado como um abandono. Ela talvez tenha registrado de diversas maneiras que provavelmente não condiziam com o que realmente estava acontecendo. Eu simplesmente queria deixá-la descansar. Enfim, registros muito distorcidos porque a gente tem uma consciência que é muito diferente da consciência que a gente tem quando a gente é adulto. Então, na nossa vida adulta, a gente tem a possibilidade de ir em busca dessas curas. A gente tem muita coisa para ser curada. E muitas dessas coisas a gente nem lembra. Mas que lá por baixo, sabe, de todas as camadas, né, lá nas nossas raízes mesmo, essas coisas precisam ser revistas, essas coisas precisam ser ressignificadas. Eu estava na terapia semana passada e a minha terapeuta me mostrou uma coisa que foi muito importante que diz respeito a isso, assim, sobre essas possibilidades que a gente tem de ressignificação. Quando a gente chega no mundo, é como se fosse uma árvore em crescimento, né? E aí, os nossos primeiros registros que são muito importantes, mesmo que a gente nem lembre o que aconteceu, às vezes a gente lembra só as coisas que são mais marcantes, né? Mas existem muitos registros da nossa infância que muitas vezes determinam a maneira como a gente enxerga a realidade. Se eu sentir que eu não recebi amor suficiente, se eu sentir que eu não recebi atenção suficiente, é muito provável que eu seja um adulto extremamente carente, que realmente acredite que as pessoas precisam suprir esse meu buraco, que os meus relacionamentos precisam suprir todas essas falhas, todos esses furos que aconteceram lá na minha infância. E quando eu começo a reconhecer esses marcos, eu realmente percebo que a minha árvore toda cresceu em cima disso. Foram as primeiras sementes, foram os primeiros registros e a árvore ainda não tinha galhos, a árvore ainda não tinha frutos. Então, a partir desses registros, eu fui crescendo. Eles fizeram parte da minha parte estrutural, todo o tronco. Então, no nosso tronco existem vários registros e a nossa árvore, ela vai crescendo a partir desses registros. Entende como eles fazem parte da nossa estrutura? Fazem parte de tudo que a gente acredita, percebe, entende, registra. Tudo está conectado com esses marcos mais profundos. E aí, quando a gente tem a possibilidade de ressignificar, de viver uma cura, de realmente ir lá na nossa dor, na nossa ferida, é como se a gente podasse esse galho que cresceu a partir dessas dores traumáticas e começasse a crescer de novo, num novo lugar, vivendo um processo profundo de ressignificação. Quando você poda uma árvore, não significa que ela vai morrer, ela vai crescer, talvez numa outra configuração, certo? Ela vai, talvez, seguir uma nova direção. Então, é você mesmo curando as suas próprias dores. Só você pode fazer isso. E, claro, às vezes, a gente ainda não está preparado para ir lá na nossa ferida e tocá-la. Às vezes, é um lugar que ainda é muito doloroso, é um lugar que ainda machuca muito. Mas, à medida que você vai contornando esse lugar, que você vai podendo falar, se permitindo sentir, reconhecendo o que está armazenado dentro de você, você vai conseguindo, aos poucos, chegar, sabe, nesse centro, chegar nesse nódulo, né? Chegar nesse lugar que, lá dentro de você, é responsável pela sua organização interna. E a gente pode se reorganizar. Isso é maravilhoso. A gente sempre pode se curar das nossas dores mais profundas. Mesmo que seja um processo que, às vezes, leva tempo, que leva paciência, é um processo que faz você enxergar a realidade de uma maneira completamente diferente a partir do momento que você se permite viver essa ressignificação. Então, isso é uma coisa extremamente profunda, tá? Eu estou compartilhando com vocês um pouquinho do que eu vivo dentro dos meus processos e das coisas que eu vou percebendo à medida que eu mesma vou me podando. Eu vou me podando para poder crescer em novas direções. E outra coisa que surgiu desse entendimento do que aconteceu ontem é existirão furos. Você não precisa se culpar por todos eles. A gente não consegue suprir todas as necessidades, mil por cento dos nossos filhos, do nosso relacionamento, das pessoas que estão com a gente. E esses furos são as possibilidades que a gente tem de viver as transformações. Então, por um momento ou outro eu me senti culpada. E depois eu pensei, gente, eu fiz o melhor que eu podia, que eu acreditei que seria possível. Então, não adianta eu querer tampar tudo. Porque, assim como existem muitas falhas na nossa vida adulta e são por essas falhas que a luz entra, na vida das crianças também existirão falhas. Nos relacionamentos também existirão falhas. E são por essas falhas que a gente vai podendo se afinar, se conectar, olhar, né, um nos olhos dos outros, entender o que é uma relação respeitosa. E não é uma relação respeitosa só com a outra pessoa, com você também. acolhendo os seus erros, acolhendo o grau de consciência que você tinha quando você tomou aquelas decisões lá atrás. É um constante processo de ir tirando as máscaras, sabe? Ir tirando as capas que você foi adquirindo à medida que você foi crescendo, à medida que você foi envelhecendo, né? A gente vai, parece que a gente vai amadurecendo e vai ficando cada vez mais séria a vida. E a gente começa a olhar tudo com uma seriedade. Essa seriedade nada mais é do que várias máscaras que a gente está vestindo. Porque lá no fundo o seu ser ainda carrega com ele, né, quem você foi quando você era criança, o seu riso solto, sabe? A sua presença real, a sua conexão com tudo que está ao seu redor. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai engessando. O autoconhecimento também nos permite ir tirando essas máscaras. E você vai se encontrando com aquela criança que você foi um dia, que não precisa estar abandonada, não precisa estar esquecida, sabe? E muito pelo contrário, quando você vai conseguindo trazer a sua criança novamente para a sua vida, para a sua realidade, você começa a enxergar as coisas de uma maneira muito mais leve. Coisas que talvez você lida aí de uma seriedade sem tamanho que talvez você possa trazer uma risada porque não deu certo, mas está tudo certo ainda assim, sabe? Isso de levar a vida muito a sério muitas vezes faz a gente lidar com o problema de uma maneira muito mais difícil do que precisaria ser de uma maneira muito mais engessada do que precisaria ser e aí você erra o caminho e aí aquilo ali acaba com o seu dia sendo que talvez quando você era criança você errasse o caminho que você ia fazer era você procurar um novo. Então é uma simplicidade que também vai surgindo que faz a gente olhar para a vida com um pouco mais de leveza, sabe? E essa leveza ajuda muito a viver em paz, a viver um dia de cada vez, diminui a ansiedade porque não tem como controlar tudo. A ansiedade nasce justamente você querer controlar o incontrolável e isso vem muito da vida adulta, né? Os adultos acreditam que eles podem controlar tudo e aí vem a vida dar uma mega rasteira e te mostra que você não tem controle de nada e aí você tem a possibilidade de ressignificar a sua vida, ressignificar a maneira como você enxerga e obter uma perspectiva muito mais clara da sua realidade. Faz sentido para vocês isso, gente? me digam como que ressoa aí no seu coração, como que chega, né, todo esse conteúdo para você nesse momento? Deixa eu ver, os comentários demoram um pouquinho para aparecer. super especial, é muito... que bom, gente. Esse é sempre o meu intuito, assim, quando eu compartilho o que eu vou percebendo aqui na minha jornada, né? Hoje é dia 1º de fevereiro e fazer uma roda das 8, logo nesses inícios, nesses marcos, assim, eu acho que é trazer um impulso ainda maior para a gente viver a vida de uma maneira melhor, assim. Acreditar na magia dos novos começos é uma das coisas que mais me faz acreditar que a vida vale a pena de ser vivida, porque sempre vai existir um novo dia, uma nova possibilidade, uma nova chance, um novo relacionamento, uma nova pessoa, um novo trabalho, só que a gente precisa acreditar nisso, foi o que eu falei, ficar sentado olhando a porta, pode até ser legal, às vezes pode ser desanimador, mas quando você realmente resolve levantar e ir lá abrir a chave que está na tua mão, a vida começa a mudar, por isso que eu falo que do lado de fora só acompanha os nossos movimentos internos, sabe? não pense você que essas mudanças não vão acontecer a partir da sua transformação porque vão, o universo ele entende frequência, se você está movimentando aí dentro, ao seu redor tudo vai se movimentar também, tenha clara consciência disso, assim, convicção mesmo, e eu achei muito interessante porque no livrinho que eu posto sempre, das mensagens diárias, uma mensagem por dia, é esse livrinho aqui, Abrindo Portas Interiores, o início de cada mês sempre traz uma mensagem e a mensagem desse mês de fevereiro diz uma coisa que é maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês aqui na roda, caso vocês ainda não tenham visto, às vezes nos stories eu sempre coloco lá, a mensagem de fevereiro diz o seguinte, eu vi um mar brável e revolto com ondas enormes, então percebi que sobre a superfície havia calma e quietude, eu ouvi as palavras, procure a paz que flui por toda a profunda compreensão interior e quando a encontrar, retenha, não se importando com o que esteja se passando ao seu redor. primeiro de fevereiro e a mensagem é em que você acredita? Você acredita em mim? Você acredita que pode caminhar e conversar comigo? Você acredita que quando você vive essa vida espiritual plenamente integrado e sintonizado comigo, ela se torna uma vida muito mais prática e tudo dá certo? Aquiete-se, considere e pese suas crenças e acima de tudo aprenda a viver de acordo com elas. Almas demais falham deixando de pôr em prática essa maneira de viver. Elas cometem a respeito, mas ainda não conseguiram provar para elas mesmas e para o mundo que viver assim funciona, que quando você me reconhece em tudo, me chama e procura a minha ajuda, tudo começa a entrar nos eixos em sua vida. Quando você obedece a minha pequena voz interior, você começa a desabrochar como uma linda flor e percebe como essa vida é prática e maravilhosa. Essa é a mensagem de janeiro e de janeiro perdão gente de fevereiro e acho que faz muito sentido assim nisso que a gente está vivendo sabe? Está vivendo e ainda vai viver né? Eu queria compartilhar com vocês um trecho de um livro de Roponopono que é esse livro aqui que é um dos livros que eu mais indico inclusive tá? Eu amo o conteúdo dele amo a maneira como ele fala sobre Roponopono como faz a gente expandir a consciência a partir desses ensinamentos havaianos assim é muito muito maravilhoso eu vou compartilhar um trechinho com vocês que fala sobre essa obtenção de uma perspectiva mais clara e eu sempre gosto de lembrar que o Roponopono é um processo que é fundamental nessa criação de uma nova perspectiva sabe esse exercício de limpar os óculos de mudar a lente é isso que o Roponopono faz porque limpa as memórias que você tem limpa as suas dores do passado e faz você realmente enxergar a realidade como ela é não como você é não com todas as dores que você carrega então é realmente como obter uma perspectiva mais clara da realidade através do seu próprio processo de despertar e é exatamente isso que a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje traz ó obtenção de uma perspectiva clara e honesta para a maioria das pessoas a realidade da vida não está à altura de como gostaríamos que ela fosse nossos objetivos e sonhos de infância não se realizaram e a vida muitas vezes parece bem diferente do que imaginávamos por isso passamos bastante tempo reclamando lamentando nossas escolhas e dizendo sem parar se eu tivesse isso se eu tivesse aquilo os anciões do Havaí nos ensinam que aceitar a realidade como ela é sem resistência leva à liberdade e a reações corretas não estão falando de resignação mas de encarar a realidade de forma clara e honesta em si ensinamos a praticar a lei da aceitação que nos habilitará a fazer as pazes com o mundo e com a passagem do tempo essa paz traz alegria assim que dizemos não entramos em conflito com a energia universal e nos recusamos a entrar no fluxo da vida podemos nos opor a ele com todas as nossas forças mas por infelicidade tudo será em vão pois a situação já aconteceu a aceitação das coisas como elas são o grande mal das sociedades modernas é a luta permanente contra a realidade o não se torna todo um modo de pensar a recusa de encarar a realidade transformou-se para nós em um modo de viver profundamente arraigado na maior parte do tempo não aceitamos os fatos em vez disso entramos no território hostil da reclamação e nos abastecemos ali negando a realidade recusamos-nos a ver as coisas como são e criam-se assim dolorosos conflitos internos as emoções que nascem daí são difíceis de lidar e causam tumulto dentro de nós produzindo uma sensação de profunda ansiedade fugindo das coisas como são pensamos que vamos conseguir nos proteger e dessa maneira evitar a dor na verdade o que acontece é exatamente o contrário recusando-nos a ver as coisas como são criamos uma resistência que produz ainda mais sofrimento a terrível e implacável realidade no entanto é que não importa o modo como decidimos vivenciar uma situação não podemos escapar dela pois ela já aconteceu a única escolha que nos resta é de como reagir a ela em cada momento da vida temos escolhas a fazer quanto a forma de encarar o que nos acontece e são essas escolhas que determinam a nossa realidade nossa perspectiva nossa maneira de ver o mundo em relação com o mundo determina nosso estado de ser essa relação com o mundo determina o nosso estado de ser querem pequenas coisas como alguém que nos dá um encontrão na rua ou ocupa a vaga em que íamos estacionar querem coisas grandes como uma separação uma doença grave a morte de um ente querido ou a ansiedade com o envelhecimento nem sempre escolhemos o que nos acontece pelo menos não o fazemos de modo consciente e por outro lado sempre podemos escolher como reagir às situações mesmo que nossas escolhas sejam na maioria inconscientes e nossas reações automáticas chegou a hora de nos fazermos as seguintes perguntas o que eu vou fazer com essa situação que eu estou vivendo vou aproveitá-la como uma oportunidade para crescer e aprender algo sobre mim mesmo ou vou entrar em colapso e perder a harmonia interior porque tudo é muito difícil a escolha é nossa e é aqui que entra em jogo a liberdade temos o poder de escolher o modo mais apropriado de reagir a uma situação aqui e agora ou uma reação impulsiva e compulsiva ditada por nossas memórias e nossos hábitos nosso cansaço e nosso estado de humor quando algo acontece esse algo já está presente sejam quais forem os comos e os porquês já está acontecendo a não aceitação nos faz emergir em um tumulto interno às vezes tão forte que nos drena toda a energia maravilhoso né gente deixa eu ligar aqui os comentários de novo não é lindo isso obtendo uma perspectiva mais clara da realidade o mantra de hoje é eu estou pronto ou eu estou pronta para entrar no fluxo da vida eu estou pronta para entrar no fluxo da vida eu estou pronta para entrar no fluxo da vida vou mostrar o livro para vocês tirarem print é esse e da Carole Berg roponopono a antiga prática vaiona da gratidão e do perdão eu estou pronta para entrar no fluxo da vida obviamente falando sobre roponopono falando sobre essa possibilidade que a gente tem de obter uma perspectiva mais clara e objetiva da realidade eu quero convidar todo mundo que está nessa roda para a gente fazer juntos a oração original do roponopono é uma oração que limpa que purifica que transforma todas essas memórias dolorosas do passado limpando mesmo sabe é tipo limpar o HD que está pesado você está enxergando a realidade de uma maneira densa você está cansado você está sentindo ansioso triste o seu HD está pesado está difícil de processar as coisas por isso você enxerga a realidade de uma maneira completamente distorcida a oração original do roponopono faz a gente limpar esse HD resetar sabe para você começar a enxergar a realidade de uma maneira diferente com energia com vigor com vitalidade então cinco minutos do seu dia que vão fazer a diferença na sua vida e é aquilo porque você escolhe estar aqui porque você escolhe participar porque você escolhe se conectar é aquilo de pegar a chave e colocar para abrir a porta ao invés de esperar a porta se abrir sozinha então é uma chance é uma oportunidade para todo mundo quem já fez que bom que vai fazer de novo quem nunca fez se dê a oportunidade de viver pela primeira vez e vamos juntos quando você se estivesse sentindo confortável sente-se em um lugar que seja confortável para você que você possa viver esse momento em conexão em silêncio se assim for possível com seus olhos fechados realmente consciente desse momento quando você estiver confortável feche seus olhos e com seus olhos fechados comece fazendo uma inspiração profunda e uma expiração suave tranquila e mais uma vez inspire profundamente e expire suavemente soltando todo o ar dos seus pulmões esse é o momento perfeito que está se desenrolando exatamente como ele precisa ser você você está exatamente onde precisa estar apenas respire solte os seus ombros relaxe o seu corpo em um ato de entrega de presença de conexão com o seu interior aqui agora tudo está perfeitamente perfeitamente mesmo que na superfície do mar que você está atravessando existam grandes ondas fortes movimentações nas suas profundezas sempre é possível encontrar a paz a calmaria a tranquilidade nesse momento estamos todos conectados em uma grande roda onde milhares de pessoas estão presentes conscientes conectados ao estado íntimo de amor de plenitude de consciência juntos nessa grande roda faremos a oração original do Ho'oponopono para limpar purificar transmutar as nossas memórias dolorosas do passado tendo assim a possibilidade de ressignificação de obter uma perspectiva mais clara e honesta da realidade é uma oportunidade de você enxergar as coisas como são com transparência e encarar a sua realidade de uma maneira mais leve e assertiva com seus olhos fechados conecte-se a força dessas palavras que produzem uma limpeza uma transmutação profunda em todas as camadas do teu ser divino criador pai mãe filho todos em um se eu a minha família os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família parentes e antepassados em pensamentos fatos ou ações desde o início desde o início de nossa criação até o presente nós pedimos o seu perdão deixe que isso se limpe purifique libere e corte todas as memórias bloqueios energias e vibrações negativas transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes por esse instante e em seu tempo por tudo o que não me agrada em minha vida presente eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu libero todos aqueles de quem eu acredito está recebendo danos e maus tratos porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato ainda que me seja difícil perdoar alguém sou eu quem pede perdão a esse alguém agora por esse instante em todo o tempo por tudo o que não me agrada em minha vida presente eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato por tudo o que não me agrada na minha vida presente na minha vida passada no meu trabalho e o que está ao meu redor divindade limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato se meu corpo físico experimenta ansiedade preocupação culpa medo tristeza dor pronuncio e penso minhas memórias eu te amo estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato neste momento afirmo que te amo penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados te amo para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade sem medo reconheço as minhas memórias aqui neste momento eu sinto muito te amo minha contribuição para a cura da terra amada mãe terra que é quem eu sou se eu a minha família os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos palavras fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente eu peço teu perdão deixa que isso se limpe e purifique libere e corte todas as memórias bloqueios energias e vibrações negativas transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é para concluir digo que essa oração é minha porta minha contribuição a tua saúde emocional que é a mesma que a minha então esteja bem e à medida em que você vai se curando eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é nesse momento ainda com seus olhos fechados faça uma última inspiração profunda e expire lentamente e quando você estiver sentindo confortável vá abrindo seus olhos retornando aqui a esse nosso momento a esse nosso encontro eu estou pronta para entrar no fluxo da vida que assim seja que o mês de fevereiro seja um mês maravilhoso que possamos ser surpreendidos positivamente né é é isso caminhos abertos sempre muito especial estar aqui quem puder dar um print dessa tela compartilhar nos stories mencionando a roda o mantra de hoje eu estou pronta para entrar no fluxo da vida é uma maneira de vocês me ajudarem também a expandir esse trabalho que eu venho realizando aqui há dois anos e é sempre muito especial assim ver tantas pessoas novas chegarem a partir desse compartilhamento de vocês dessa indicação que muita gente faz da roda das oito então é isso agradeço muito tá obrigada por cada um que esteve comigo nessa manhã que se conectou aqui com essas palavras com essa energia é sempre único e muito muito especial eu desejo a vocês um ótimo dia um ótimo mês e é isso vou colocar uma música aqui pra gente finalizar a nossa roda que se chama Bom Dia a mesma que tava tocando ai gente eu nem acredito que daqui a pouco eu vou voltar a fazer as rodas com vocês lá do meio do mato tô contando os segundos só lembrando que todos todos os vídeos que eu faço aqui ficam salvos na coluna tá quem ainda não faz parte aproveitem pra entrar pra participar você pode assistir de novo esse vídeo pode assistir outros vídeos é muito muito especial beijo pra vocês um bom dia beijo te amo